A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República confirmou que o presidente Lula vai retornar amanhã ao Rio Grande do Sul. Além das colaborações internacionais, não param de chegar novas doações de brasileiros às vítimas. Aos poucos, carros param para entregar doações. A Força Aérea Brasileira, que atua desde a última terça no resgate a vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, iniciou nesta sexta uma campanha de coleta de doações. Aguardamos receber colchonetes, alimentos não perecíveis, principalmente água potável. São muito importantes nesse momento para as vítimas no Rio Grande do Sul. A gravidade da situação enfrentada no sul do país tem feito as iniciativas solidárias se multiplicarem. Nesses momentos, o que importa é ajudar as pessoas que estão precisando lá no Rio Grande do Sul. Agora, colorados, gremistas, são todos gaúchos e estão precisando de ajuda. Nos próximos dias, mais de 80 toneladas de roupas, descalciados e cobertores apreendidos pela Receita Federal em São Paulo e em Foz do Iguaçu, serão doados ao Estado gaúcho. O presidente Lula retornará ao Rio Grande do Sul neste domingo, acompanhado de nove ministros. Essa será a segunda visita dele em menos de uma semana. Nesta sexta, o governo federal ainda ordenou o pagamento imediato de 600 milhões de reais em emendas parlamentares. Mais de 90% dos recursos são da área da saúde, para ajudar os municípios nesse momento tão importante. Mas tem também na área da educação, da agricultura para máquinas, para projetos importantes para a agricultura, na área da justiça para apoiar a segurança pública, o Ministério das Cidades e integração regional, que tem um papel muito importante, inclusive, na nossa defesa civil. Os benefícios que seriam pagos pelo INSS no mês de junho poderão ser antecipados pelos moradores do Estado. É necessário solicitar o adiantamento junto ao banco. Mas a ajuda também vem de fora. O governo uruguaio anunciou pelas redes sociais que enviará um helicóptero da Força Aérea para ajudar nos resgates. Por meio de um comunicado, o governo argentino se colocou à disposição das autoridades brasileiras. A Venezuela também ofereceu apoio ao Brasil em nome do presidente Nicolás Maduro. Todo mundo tem parentes, amigos, gaúchos que moram no Rio Grande do Sul. Eu sou porto-alegrense, eu jamais vi esse tipo de situação que está acontecendo em Porto Alegre. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo 24 horas por dia. A informação em tempo real na palma da sua mão.